Tá no ar em parceirinho, é irmãos, tá no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Tá chegando agora, já sabe, curte o vídeo, comenta e se inscreve no canal se você não tiver inscrito, pra quê? Pra concorrer, tá, ao caminhão de prêmios que a gente traz aqui na Amo Vasco TV, pra concorrer de graça, é só você estar inscrito, curtir e comentar os vídeos da semana, inclusive tem prêmios exclusivos pra quem é membro, tá, se tornar membro, mole, é só R$7,99 por mês, o link tá aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, seja membro, você clica, vira membro e concorre a prêmios exclusivos, ó, pra membro tem sorteio todo mês de uma camisa oficial do Vasco de jogo e tá chegando aí o sorteio de uma viagem com tudo pago pro Rio de Janeiro pra ver o Vasco em São Januário. Parceiro, é o seguinte, irmão, vamos de notícia, né? Vamos de notícias, Copa Rio Sub-15, semifinal, jogo de volta, Vasco e Flamengo na Gávea, Vasco havia perdido o primeiro jogo, 3x1 pros caras, precisava golear na segunda partida, precisava de três gols de diferença e foi isso que aconteceu, porque são fregueses, irmão, tem que falar aqui, tá? São fregueses, Vascão 4, Flamengo 1, na Gávea, é, parceiro, passamos o carro nos caras, os gols, Léo aos 26 do primeiro tempo, Rodrigo Pacujá aos 25, Matheus Santana aos 35 do segundo tempo, né? E o Isaac de cabeça, nós acréscimos, finalzinho, pá, quarto gol do nosso Vasco da Gama, agora classificado, tá? Pra final do, da Copa Rio Sub-15, vai enfrentar ou o Botafogo ou o Fluminense. Falando em categorias de base, irmão, Sub-17, tem um moleque aí que tá arrebentando, você conhece ele, é o Rayan, moleque de 15 anos, jogando muita bola, parceiro, porque esse moleque tá jogando de bola esse ano, ele completa 16 anos, né? É, parceiro. Tem, ó, tem clube europeu, ó, de olho grande, já querendo levar ele, mais uma vez o Barcelona, né? Barcelona tá de olho na nossa joia, no Andrei, volante que hoje é titular da equipe principal do Vasco e também de olho no Rayan, Rayan arrebentando toda a postagem que o empresário do Rayan coloca na rede social, ele marca o Deco, lembra do Deco? Jogou no Barcelona, jogou no Fluminense, o Deco indica jogadores pro Barcelona, tá de olho no Rayan pra levar o Rayan pro Barcelona. Ele completando 18 anos em 2024, irmão, ó, pode ter certeza que o Barcelona vai casar uma grana boa no Vasco e vai levar a joia vascaína. Ele é aquele jogador hoje, né, irmão, com jogador moderno, né, que a galera gosta, porte físico e muito talento, né, ele é grandalhão e com muito talento, vem chamando atenção aí pelas boas atuações que vem fazendo com a camisa vascaína no Sub-17. Nessa temporada ele já marcou 13 gols em 10 partidas pelo Vasco, é, irmão, o moleque é muita bola. Muita gente viu ele jogando na Copa São Paulo desse ano, né, entrou e meteu gol, é, irmão, o moleque é muita bola. Mais uma joia aí da base Cruz Maltina, irmão. Agora falando um pouquinho sobre reforços, a 777 não tá parada, tá, já tinha adiantado pra vocês aqui que ela indicou alguns jogadores pro Vasco, tá, jogadores uruguaios e argentinos, tá de olho também no mercado sul-americano, já quer reforçar o Vasco pra essa temporada, tá, irmão? Jogadores são meias e atacantes, porque a 777 Partners acredita que o Vasco hoje falta criatividade no meio de campo e o Vasco tem pouco poder de fogo, né, no ataque. Então tá de olho aí em jogadores sul-americanos pro ataque e também pro meio de campo. Inclusive, tá, já pediu ao departamento de futebol do Vasco pra já começar a negociar com esses jogadores. Por quê? Já começa a negociação, tá, o Vasco vira SAF, a 777 Partners entra e aí concretiza o negócio, tá, tranquilo, antes dessa janela aí de 2018, de, de, do, 2018 não, antes dessa janela, do dia 18, melhor dizendo, tá, 18 de julho, que é quando abre a janela. Tá tudo negócio quase fechadinho, pá, entrou a janela, o jogador já entraria no Vasco, já entraria no elenco e já reforçaria aí o time do técnico Zé Ricardo. Vamos aguardar, né, tomara que o Carlos Brasil não vacile, não fique lento. Outro dia passei pra vocês uma entrevista dele, ah, porque é difícil a negociação, mesmo com dinheiro, é um chororô danado, irmão, chororô danado, né, um negócio que desmotiva o torcedor vascaíno, já falei aqui sobre essa questão de comunicação do Carlos Brasil e do Jorge Salgado, são péssimos na comunicação, né, mas eu espero que seja eficiente nas negociações pra trazer aí esses reforços pro Vasco. Parceiro, é o seguinte, vou colocar na tela aí pra vocês o, essa foto aí, Leandro Castan, tá, Leandro Castan, jogador hoje do Guarani, ontem entrou na partida contra o Vasco, torcida do Vasco, vaiou ele pra caramba, né, e claro, fica chateado, fica machucado, e aí ele postou essa foto com os seguintes dizeres nas redes sociais. No final das contas, isso aqui é o que vale, tá jogando muito o Lionel Peck, Deus abençoe sempre. Mensagem aí do Leandro Castan, abraçando o ex-companheiro de time, Gabriel Peck. Irmão, e você? Tem, tem boas lembranças ou péssimas lembranças do zagueiro Leandro Castan pelo Vasco? Vou falar aqui a minha, tá, a minha opinião. Foi muito bem em muitos jogos, né, foi muito bem em algumas temporadas e as últimas duas temporadas ele foi muito mal, mas eu queria que você comentasse aqui, tá, porque tem aquele aparado, irmão, quando você participa comentando e aí você curte o vídeo e você tá inscrito no canal, você concorre ao caminhão de prêmios aqui na Amor Vasco TV. Aproveitando, queria pedir aquela gentileza, tá, aqui na descrição do vídeo tem um link do meu outro canal, o Essa Parada FC, você vai lá, ó, clica no link, vai no canal, se inscreve e dá aquela moral pro bigode, belezinha, irmão, tô indo nessa, tá, valeu, saudações vascaínas.